Eu vou gravar Minecraft para vocês E eu já estava fazendo um negócio E como eu já fiz tudo que eu estava pensando em umas coisas E aí eu vou fazer isso aqui Então a gente vai precisar de tocha para entrar naquele buraquinho ali É muito difícil de achar tocha A gente só acha na areia, né? Quer dizer, tocha não Quer dizer, tocha não, a gente faz Eu sei bem, o que é que eu faço aqui O que é aqui? O que é que a gente tem? E eu vou fazer aqui Eu vou fazer uma coisa, meu Deus Aqui vai aparecer por seis Eu tenho meus aqui Vocês podem me acompanhar E eu vou fazer aqui E eu vou fazer uma corrida E eu me pergunto Tem só seis E eu não tenho carvão Então a gente Tem que fazer esse aqui Eu vou fazer um cara aqui também Doce Eu vou fazer um cara aqui Deu A CIDADE NO BRASIL e eu vou e tem um segundo canal que eu vou filmar ainda vocês esperem aí que vocês deixam like que vocês vão me ajudar muito e esse é o meu canal de hoje então eu espero que vocês deixam um like e escreva no canal para você sempre tá vendo aí meus vídeos e vamos nessa